Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Jorge, TV Vanqueira. A gente está passando aqui em Mimoso. Mimoso pertence à Pesqueira. É um povoado até grande, um distrito da cidade de Pesqueira. A gente está descendo a serra de Mimoso agora. Passando aqui no povoado. Cenário bonito, né, o nosso sertão. Olha, que linda. Lindas imagens do nosso sertão de Pernambuco. Olha, já tem até prédio ali, olha. Então, vocês vendo aí, a gente fazendo imagens dessa viagem. Olha aí, olha. A igreja, cenário belíssimo no sertão. Olha que bonito. Mimoso, Pesqueira, Pernambuco. Aquele abração aí a todos vocês que estão sempre acompanhando. Compartilha aí o nosso trabalho, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram. da TV Vaqueira. Olha a entrada aqui, olha. Muito bonito aqui, viu? Aquele abraço, gente. TV Vaqueira. O sertão, se liga aqui. Direto aqui. Tivemoso, Pernambuco. Olha que bonito. No meio das montanhas. No meio das montanhas. Olha que lindo, olha. Aqui é a BR2. O pessoal planta muito aqui também. Os viveros aí, olha. De verduras. Que lindo. E aí E aí E aí